E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! O Orbita Geek tá cheio de notícia boa pra você! E você começa fazendo logo aquilo que eu digo sempre, clica aqui embaixo, ó, no like, dá aquele like, que é pra gente saber que você tá sendo informado e que tá curtindo o que a gente tá trazendo aqui pra vocês, e também, se não for inscrito no canal, você já se inscreve e clica naquele sininho, que é pra ficar informado de toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, o que é que a gente tem hoje? Tem fantasia de Halloween de Magic Simpson, um super astro, astro de Hollywood, se vestiu de Magic Simpson e ficou irreconhecível, ficou muito bacana, e você vai saber quem é e você vai ver essa fantasia super incrível, tá? Também tem cartaz de Star Wars e, especialmente, pro nosso amigo Adriano, tem notícia de Dragon Ball Super. Se você gosta da série, se liga aí, porque tem fãs que não tão gostando muito do que vai acontecer por aí na série, não, tá? Agora, vamos lá? Vamos começar pela fantasia de Halloween de Magic Simpson. Um grande astro de Hollywood vestiu isso aqui, ó. Olha o vídeo que tá rodando pela internet. É, isso aqui é uma pessoa de Hollywood muito conhecida, principalmente pra quem assiste séries de super-heróis. Sabe quem é? Olha só. É, não sabe não, né? Não sabe não. As festas de Halloween já começaram lá nos Estados Unidos há um certo tempo, e essa Marge Simpson que tá aí nesse vídeo é o ator Colton Hines, que você conhece da série Arrow, por exemplo. É esse aqui, ó. Pois é, cara. Ele botou prótese de peito e tudo, de látex, aquela coisa, se pintou todo de amarelo e ficou irreconhecível dessa forma aí, ó. Pois é, passaria por ele e nem desconfiaria, cara. Nem desconfiaria mesmo. Muito boa fantasia, muito criativa. E agora, saindo direto das fantasias de Halloween, do mundo dos Simpsons, da Fox, diretamente para o mundo da força. Porque Star Wars, Os Últimos Jedis, só chega dia 14 de dezembro nos cinemas. Mas a publicidade já tá acontecendo e o Orbita Geek já tá acompanhando isso tudo. Agora saíram três cartazes novos e que um deles tá sendo muito comentado. Os cartazes são lindos, parece que são desenhados à mão ali, é uma arte muito bacana. Mas esse que tem o Kylo Ren, principalmente a parte que tem o Kylo Ren, tá sendo muito comentada. Por quê? Porque atrás do Kylo Ren tem uma sombra, né? E dizem que o personagem ali não tá de capuz, mas a sombra parece ser de alguém de capuz. E dizem que é o Luke que passa pro lado negro neste filme. Então, será ou não será? Não tem nada confirmado ainda, a gente só vai saber em dezembro, mas fica aí as especulações, as famosas teorias. Se você curte teoria, então vai, deixa teu comentário aí e diz que se você aprova ou não essa teoria de que é o Luke ali atrás. Tá bom? Manda isso aí pra gente, que a gente quer saber, a gente tá louco pra saber a sua opinião. E agora, especialmente para o nosso amigo Adriano, Adriano José, que pediu tanto, fala de Dragon Ball Super, fala de Dragon Ball Super, achamos uma super notícia que tá dando treta lá na gringa e que vamos contar pra você e quero saber a sua opinião, tá, Adriano? Manda aí pra gente o que você achou dessa matéria. Pelo amor de Deus! Seguinte, Dragon Ball Super já tem um novo capítulo no exterior, né? Ainda não tá aqui no Brasil. E eu confesso que eu ainda não entendi direito o que tá rolando, o que tá gerando toda essa confusão nesse capítulo, pô. Por quê? Porque no capítulo, o Goku conhece os deuses da destruição do multiverso. E após uma batalha daquela, como é de costume na série, né? Ele, pra mostrar toda a sua força, ele vai passar por todas as fases do Sayajin que ele conhece, né? E passa por cada uma das formas. Então, ao terminar, ele chega ali no Super Sayajin Gold. Good. Super Sayajin God. Gold. Good. É porque é tudo muito parecido, aí a minha língua dá um... E o cérebro dá um tilt, assim, porque você sabe que eu não tenho um costume de língua estrangeira. Mas é o Super Sayajin God. Então, e que é a formação, a transformação 4. Então, qual é o problema aí, Antonioni? Por que você disse isso tudo, tal, e disse que os fãs não estão gostando? Vou explicar. É que o Goku, na série, não aprendeu, ele não mostrou aquela evolução do conhecimento pra chegar até se transformar no Super Sayajin 4. É. isso é citado em Dragon Ball GT, mas os fãs não aceitam Dragon Ball GT por não ter sido oficial do Toriyama. Entendeu? Aí dizem que na série isso só tá sendo colocado, esse Super Sayajin 4, que é pra justificar o Super Sayajin Blue. Agora, o que é que a gente vai fazer? Esperar o capítulo pra ver se entende se isso aconteceu de verdade, se foi dessa maneira mesmo, se tá desse jeito tão preocupante ou se passa numa boa, né? Porque tem gente também que gosta muito de polemizar as coisas, de dizer assim, ah, não vale, não tá bom, mas na realidade a coisa tá boa, mas só porque a pessoa não aceita aquela teoria que ele colocou na cabeça, acha que não pode acontecer. Então vamos esperar, vamos assistir, mas antes, dá a tua opinião aí nessa super informação que o Orbita Geek tá trazendo pra você. Já sabe, aqui embaixo tá o teu espaço e a gente tá te esperando e até a próxima e tchau!